Até vou pegar aqui os dados certinhos, para não falar errado, mas a inflação do Reino Unido, passando a maior dos últimos 41 anos, passou para 11,1%, agora em outubro no anual, estava 10,1%, em setembro foi para 11,1%. Ou seja, a gente está vendo aí que a situação por lá, mesmo apesar de todos os programas ali, de garantia de preço de energia do governo, enfim, várias outras coisas, mas a gente vê que a contribuição para esse índice muito grande foi a questão da eletricidade, gás e outros também, por causa de combustíveis, reflexo também um pouco, pouco não, reflexo bastante, por sinal, por conta desse conflito no leste europeu. Com certeza, e acho que é uma consequência disso que a gente tem visto também, os conflitos, inflação, de novo, não necessariamente dentro da mesma pauta, mas toda essa soma de fatores a gente tem uma consequência nas moedas, a gente continua vendo esse movimento e deve continuar vendo esse movimento, porque a inflação, naturalmente, é você ficando mais pobre, você perdendo o seu poder de compra, e isso acaba sendo um reflexo automático na moeda, no câmbio. Então, a gente vai continuar vendo esse movimento, é algo que a gente já viu no passado, mas a gente, na nossa opinião, deve ver um movimento contínuo, um movimento contínuo do euro se desvalorizando, ou pelo menos o dólar se valorizando em relação ao euro, e necessariamente em relação a outras moedas, como a própria libra. Então, esse movimento de inflação mais alta, a gente vai medir muito, para quem é investidor e adora esse mercado de, o que a gente chama de forex, de efex, de câmbio, de negociação das moedas, a nossa opinião é que a gente tem espaço, temos argumentos para ver novas desvalorizações das principais moedas em relação ao dólar americano, particularmente. Isso pode ser que aconteça com o real, particularmente acho que não, aqui a gente tem esse fluxo vindo para a maioria, gente, mas moedas fortes contra o dólar, o dólar deve continuar se fortalecendo, e aí, como a gente consegue medir isso, é só dar uma olhada na inflação do Reino Unido, como a gente acabou de ver hoje pela manhã.